Bem de todos, vamos voltar com o Fábio Júdice, porque Fábio, o feriadão também dá pra curtir dentro de casa, gente, dá pra curtir tranquilamente. Pro bem de todos, porque a cultura alimenta a alma, alimenta a nossa cabeça e nesse momento é fundamental. Dentro dessa linha da Semana Santa, um espetáculo que acontece há 29 anos, nos Arcos da Lapa, que é a encenação do Alto da Paixão de Cristo, e infelizmente esse ano não vai ser montado. Por outro lado, a Fundação Ciência do Rio vai disponibilizar a partir de amanhã a íntegra do espetáculo do ano passado, com 35 atores, direção do professor Carlos Alberto Cerco, um espetáculo belíssimo, com vários efeitos de luz, vários efeitos de som, eles misturam a história tradicional bíblica com trechos de musicais norte-americanos da Broadway, Jesus Cristo Superstar, Godspell, é um espetáculo belíssimo que toca no nosso coração. Então, a partir de amanhã, procure lá nas redes sociais da Fundação Ciência do Rio. Um outro trabalho muito bonito também é a Orquestra Violões do Forte Copacal.